O que é esse pacote de expansão? Calma, vai ser uma gameplay comum pra vocês darem uma olhada Então, vamos dar uma olhada na jogabilidade? É, claro que vamos E aqui estamos numa nova tela inicial, né? Assim que você termina a sua família, ela já aparece pra você escolher aí Qual vai ser a estação do ano que você vai começar, né? Então tem a primavera, verão, outono e inverno É, eu vou estar aqui começando no inverno, né? Porque o inverno é a coisa mais maravilhosa do mundo E é o que muda bastante no jogo, né? Então aqui no inverno, quando não estiver dentro de casa com um monte de agasalhos Divirta-se na neve ou no gelo Não se esqueça da decoração do festival de inverno E comece a fazer suas resoluções para o ano novo Maravilha, maravilha Então vamos escolher aqui o inverno Olha lá que boniteio, a nevinha caindo E aqui não tem segredo Aqui é o padrão que vocês conhecem Não existe nenhuma cidade nova Então não fique procurando, tipo Ó, cadê a cidade nova? Meu Deus Então aqui não tem nenhuma cidade Ele simplesmente traz esse clima Para estar mudando tudo no seu jogo A cidade que eu vou escolher vai ser É, Windenburg Por quê? Porque esse aqui é o padrão, né? Então Willow Creek e Os Springs É padrão do que eles já mostraram Então vamos pegar o Windenburg Que eu tenho muita curiosidade para ver Como vai ficar e tudo Opa! Ó, chegamos aqui, hein? Só que cadê a neve, gente? Não tem neve Não, calma lá, calma lá A neve vai vim, a neve vai vim Está quase lá Por enquanto só está meio nubladinho Você pode ver que está com um fogzinho ali, né? Outra aqui As ovelhas de papel Mas a neve logo, logo ela está vindo Mas enquanto isso Vamos dar uma olhada aqui nessa nova interface Que eles colocaram aqui São duas novas interfaces Que eu vou estar mostrando Que é essa aqui primeiro, né? Então, onde ficava o relógio e etc Agora fica também o clima Qual estação do ano está, basicamente, né? Então ali está mostrando que a gente está no inverno Que está parcialmente encoberto, né? Está bem frio E a previsão de hoje também é parcialmente encoberto, né? Então ali tem todas as estações bonitinhas Como a gente escolheu o inverno Já está ali pela metade E aí você fala Tá, BJ, mas quando acaba o inverno? Exato Aí que leva até esta nova opção aqui Que é o calendário Oh, maravilha! O calendário aqui, né? Como o jogo já... O calendário da exatação Bom, o calendário Ele serve basicamente como um calendário Mas aqui você pode ter uma noção De como o jogo funciona com as estações Então é basicamente a cada semana É uma estação diferente Estação rápida essa, né? Pois é Como a gente escolheu o inverno Então você pode ver aqui que de domingo a sábado Vai acontecer essa estação do ano, né? E depois vai vir a primavera Depois o verão Depois o outono E assim por diante Vai ficar nesse loop infinito Então os climas funcionam a cada uma semana, né? E depois durante essas exatações Igual o jogo está nos dizendo Vai ter alguns eventos, né? Que é aqueles eventos que a gente tem, né? Aqueles feriados marotos, né? Que tem umas novas opções ali Que eu já vou apresentar pra vocês Então aqui temos o festival de inverno Que é considerado como se fosse o natal pra gente, né? O de ano novo A véspera de ano novo Aí depois no outono Temos o dia do amor, né? Que é o dia dos namorados e etc Verão não tem nada Porque verão é merda, né? E o outono, que é o festival da colheita Ah, mas BJ, peraí Como assim? O inverno é no natal? What the fuck? Pois é, pessoinha que não estudou geografia Mas lá nos Estados Unidos Agora não é inverno É verão Então tipo, é os caramba É o dia do contrário Então é a terra do contrário E com esse calendário Eles conseguiram colocar umas coisas bem dinâmicas Principalmente na parte de eventos Como assim? Você quer fazer uma festa, né? Pra, sei lá, dar uma party Você vai dar uma festa Mas você não quer fazer a festa Exatamente hoje Porque na versão comum do The Sims 4 Funciona assim Você quer dar uma festa Você não pode marcar pra amanhã Você só pode marcar pra hoje E pau no seu c... É basicamente isso que eles fazem Aqui não Então sei lá Se você quer marcar Ah, vou marcar numa terça-feira Eu quero um evento Então você clica no dia da semana que você quer Coloca em adicionar evento E aí você pode estar escolhendo aqui Sei lá Um baile Uma festa branco e preto Festa fantasia Festa em casa E detalhe Você não precisa usar as festas que vêm no The Sims 4 base Então sei lá Se você tem aí a coleção de objetos assombroso Você pode colocar a festa assombrosa E assim por diante Então sei lá Eu vou escolher uma festa aqui qualquer Eu não tenho amigos Por isso eu não posso fazer festa, gente De qualquer forma vocês entenderam como funciona Mas tem um porém Se você quiser fazer uma festa na primavera Você já não consegue Porque Olha aqui Eles dão um aviso Eventos não podem ser programados Com mais de duas semanas De antecedências Então assim Se você quiser fazer Na semana que vem Você pode Mas se você quiser fazer Já na outra semana Aí já não dá Entende? E também eles trazem Uma nova possibilidade De criar feriados Então se você vir aqui Nesta opção Adicionar feriados Você pode estar aqui Escolhendo da maneira que você quer Então sei lá Vou criar um feriado aqui Dia do PJ Postar vídeo Perfeito Aí ó Você já tem um feriado, né? Então por algum motivo Você tem esse poder De criar esse feriado Eu não sei Você deve ser algum Algum tipo de Magnata Ah, mas BJ Você cria um feriado Coloca o nome Já tá pronto É assim que funciona? Claro que não Você tem que colocar uma tradição Pra esse feriado Então no dia do PJ Postar vídeo O que tem que fazer? Tem que correr pelado, né? Tem que fazer um churrasco também Porque o BJ é brasileiro Então tem que fazer aquele churrasco Bem massa, sabe? Tem que convidar também Tem que convidar os amigos, né? Pra deixar o gostei e tudo Igual os seus amigos Estão fazendo nesse vídeo, né? Eles estão fazendo nesse vídeo, né? Gnome de feriado Porque o BJ é drogado É simplesmente assim E fazer queixas, né? Porque a galera gosta de xingar o BJ também Pronto Você escolher nas suas tradições Então essas vão ser as principais Que você tem que estar fazendo nesse dia, né? Você tem a possibilidade também De escolher o tema da decoração, né? Então, sei lá O tema da decoração do Dia do Amor Festival da Colheita Véspera de Ano Novo Eu vou colocar arrepiante Porque o BJ postando vídeo Dá medo mesmo, né? Escolhe uma imagem bem massa, né? Pra você sair feliz da vida E uma observação também Que eles deixam claro aqui Então aquelas luzes que tem no teto Na porta Ou algo assim do tipo Você vai encontrar no modo construção Esta caixa aqui de decoração E aí você pode estar personalizando Da maneira que você quer Então esse tema de decoração Serve pra isso, né? Pra quando chegar esse dia Você ir lá E decorar da maneira que O feriado está pedindo Isso é bem bacana Bem bacana mesmo Dá um ok aqui E ele já está criado Tá vendo? Feriado Dia do BJ postar vídeo E você pode encher isso aqui de feriado Cara Você que escolhe Você que cria Da maneira que você quiser Só que você vai encher isso aqui de feriado Ninguém mais trabalha Ninguém mais estuda, né? É uma vida boa Só que vai rolar o caos mundial Ah BJ, eu criei o feriado Mas eu estou com medo dele ficar ali pra sempre, cara Não se preocupa Você pode excluir ele na hora que você quiser, né? Então você pode cancelar o feriado E também editar o feriado, né? Então caso, sei lá Ah, eu não quero mais que tenha gnomos Eu quero, sei lá Deixa eu ver Que seja recordação Ah, por que recordação? Olha lá Morreu esperando o vídeo do BJ, né? Então você pode estar excluindo E editando Da maneira que você quiser Se você achou que tem muito feriado Faça da maneira que você achar melhor Ah, você pode estar apagando o Natal Se você quiser também Se quer apagar o Natal, Grinch Então não apague o Natal, gente Mas você também tem essa possibilidade E também editar da maneira que você quiser, né? Então Aqui Você pode fazer o que bem entender Deixa o Natal do mal E o calendário, com toda certeza Não serve só pra você ver feriados aqui, né? Ou criar eventos Você pode ver aqui do lado, né? O clima Como que vai estar o clima, né? Então Hoje está parcialmente encoberto, né? Amanhã vai estar ensolarado E aí depois vai vir E aqui a gente não tem nenhuma previsão Porque é igual Previsão do tempo mesmo Você não tem como saber o que vai acontecer daqui Sei lá, 70 anos A princípio do calendário é isso Então você pode marcar eventos No dia que você quiser Colocar feriados Ver o que vai ter de feriado, né? Amanhã vai ter Natal, gente E tudo Também você pode ver o cronograma de trabalho Esqueci de falar disso também, né? Então Aqui só tem as crianças estudando Mas Quando você tem um trabalho Mostra aqui mais ou menos Quando você vai trabalhar Quando você não vai trabalhar, né? Você não vai ficar precisando ir naquela aba Da malinha, sabe? Você pode ver por aqui mesmo E criar uns feriados em cima do seu trabalho Pra não trabalhar mais Olha que coisa Já que você pode criar um feriado Por que não criar vários, né? Ei, brasileiro Bom, essa é a parte do calendário Eu acho que por aqui dessa parte É isso Deixa eu ver se não tem nada no celular Não Não tem nada Se ferrou É, agora é só se agasalhar E esperar a neve chegar Que ela vai Ela vai demorar um pouquinho Mas eu vou usar meus truques E olha só quem resolveu aparecer A neve maravilhosa Venha Venha E não Diferente do que o pessoal tinha falado Ah, vai ser uma proteção de tela caindo Não É partícula mesmo, gente Esta neve é em 3D bonitinha Olha só que beleza E ela cai dentro de casa? Vamos ver se ela cai dentro de casa Não Não cai dentro de casa não Olha que coisa Uma coisa que eu pude ver Quando começou a nevar É que no calendário Tava de um jeito Agora já tá de outro Então aqui Tipo Acho que tava ensolarado E já mudou pra Chances de neve Então o calendário fica alternando Isso é muito bacana, cara Você viu que eu já fui pra segunda-feira E aqui foi apagado, né O domingo já foi apagado Eu não consigo marcar nada No domingo já E aqui Já apareceu Uma previsão, né De ensolarado Então toda vez que vai passando um dia Vai liberando novos É, novas possibilidades de De clima, né Para o dia Então aqui tá ensolarado Mas pode ser que daqui dois dias Esteja de outro jeito, né Agora é só esperar Que a neve vai começar a cair No chão Vai cair no chão E aí o cenário Vai começar a Vim a mudar Você pode ver que Se você olhar assim Não tá mudando nada Mentira, Jubileu Olha o chão ficando mais Branquinho, Jubileu Olha lá Que maravilha Já pode fazer boneco de neve Aquele cara idiota, né Ô DC, você vai matar os patos, mano Os patos vão ficar tudo congelados Na água aí, meu E aqui temos uma parte De Windenburg Nevando Ai que maravilha Para quem assistiu O meu conto de Natal De 2015 Sabe que eu já fiz um curta Em Windenburg Nevando Né Mas lá era por base De um mod E tá bem similar Então se você reparar Você vai ver que Tá quase a mesma coisa Então tipo Eu pensei que ia ter alguma diferença A não ser a neve Claro A neve caindo Porque não tinha neve no mod Então aqui já tem ela caindo Que dá uma diferença E algumas árvores também Que não tinham ficado brancas No mod Aqui ficaram e tudo Além de que elas estão sem folhas Isso é muito bacana também É um detalhe muito legal Legal também que eu pensei que eles iam tirar Mas eles deixaram o vidro meio embaçado Com a neve Né É Não sei se Aqui não tem como Aqui não tem como Mas no trecho tinha um negócio muito bacana Que você podia olhar como é que tá o clima Aqui não tem isso Fejubileu Então fique triste aí Se você gostava disso também Mas ele deixa pegadinhas Olha lá que bonitinho Né As pegadinhas estão até bem Bem bonitas Até por sinal Olha aí É Mas é um detalhe legal que eles colocaram Mas eles colocaram mais porque A neve não enche Né Isso é uma das coisas que eu também fiquei triste Que eu queria ver ela cheinha E tudo né E aí eles acabaram não deixando Esta possibilidade Vamos dar mais um rolê em algumas cidades Pra ver como é que ficou nevando E também pra ver se na outras cidades Vai nevar né Porque temos um deserto aí né Vamos ver Música É aqui em Magnolia Promenade Promenade não está nevando Mas tem um negócio muito bacana Você sabe que mesmo assim Tá no inverno E olha que legal o rio Como é que ele ficou cara Ele ficou Inteiramente congelado Muito Mas muito foda Um detalhe muito bacana Na hora que eu cheguei Que eu falei Ih Não tá nevando Mas o rio tá congelado Isso é muito legal Pra dar uma diferenciada no clima Música Ó Cheguei aqui em Os Springs E olha só que legal Não tá nevando mesmo O clima tá meio Esfumaçado né E tudo Tá com um nevoeiro Aqui bacana Mas não tá nevando mesmo E entra na lógica né Porque aqui é um deserto Basicamente né Mas É legal que eles tiveram Esse cuidado E etc Né O clima ainda continua Aqui Quantos graus É Graus frio O clima ainda continua frio Mas É Não tem neve Nem nada disso né É um detalhe bem bacana Mas Tem aqui um Isso aqui não foi eu que coloquei Isso aqui realmente Tava aqui já Né Que é pra você patinar Eu já vou aproveitar Que tá tendo aqui Não Não vou patinar aqui não No deserto não Ah Agora sim Muito melhor cara Eu já vim aqui direto Nos penhascos Em Windenburg Cara E olha que Maravilhoso tá Esses penhascos cara Com gelo aqui na água E etc Ele ficou muito Mas muito bonito mesmo Antes de mais nada Foi eu que coloquei Isso aqui tá gente É A piscina não sumiu Do nada E apareceu isso aqui Foi eu que coloquei mesmo Porque eu não achei Pela cidade Com neve Uma pista de patinação Dessa aqui Então vamos dar uma olhada Aqui como que ela funciona Né A gente tem A opção de patinar E praticar truques Né A gente não tem A habilidade ainda Você tem uma habilidade De patinação Que ainda Eu nem adquiri Então por isso que nem tem Como fazer nenhum truque É patinar Que é o padrão Pra ela ir treinando Convidar a Gabriel Pra patinar Então tipo Você pode chamar Uma pessoa que você queira Aí tipo Um O casal E etc Né Isso é muito bacana Principalmente no No dia do amor Né Que é o dia dos namorados E etc Você pode estar Aí fazendo uma coisa romântica Vamos ver se Gabriel Se sai muito bem Ih carai Desculpa Vamos ver se Gabriel Se sai muito bem Né Porque Gabriel É um profissional Olha só Nossa senhora Bom Gabriel Mostre pra mim Que você é melhor do que eu Gabriel está ali Patinando Bem tranquilo Você pode ver Ele não cai Ele parece eu mesmo Na vida real Porque eu não caio Eu faço Parece que vai cair Mas nunca caio Nossa véi Que vergonha Bom Enquanto eles vão patinando ali Se divertindo A gente tem uma opção aqui De personalizar Rink Né Aqui a gente pode Definir uma música Então tem como deixar Tocando alguma música Vamos ver Vou deixar férias de inverno Vai Então Olha lá Que bonitinho Dá pra você É como se fosse um rádio mesmo Né Então você pode mudar a estação Você pode ir pra próxima música Ligar a música automática Isso é uma rádio aleatória Ah sim Ela vai tocar uma música aleatória Né Sem pra você ficar Precisando selecionar Definir efeitos Olha lá Tá de floco de neve Ah que legal Fica Dá uma nevinha ali E tudo Ah usei efeitinho Só pra deixar Mais bonito Né Vamos dizer assim Confetes Olha lá Maravilha Eu usei uma trapaça Bem rápida aqui Pra ver como que ele fica Depois que ele já tá Manjando assim Na patinação Né Então aqui ó A gente já tem As opções de patinar E praticar truques Né Apresentar quadro de patinação Que ele provavelmente Vai fazer algumas Algumas manobras Para impressionar as pessoas Ó Vamos ver Agora você está bem melhor Hein Gabriel Ó Minha nossa Cisnei negro Olha isso Nossa senhora Ai é isso Acabou? Ah tá Nossa senhora Olha isso É um torpedo Olha que bonito Esse tá Tá maravilhoso Tá uma diva Olha isso Dá uns rodopio Olha 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 a perninha Que bonita Oi Nossa senhora O que é isso? Então apresentar quadro de patinação É basicamente ele fazendo As melhores manobras Que ele consegue fazer Você está maravilhoso Gabriel Com esta música Com o quadro de patinação Com o Gabriel Justo Você consegue cair no chão Sem ter vergonha Ó Voltei aqui na casa principal Para poder mostrar Os anjos de neve E os bonecos de neve Uma coisa que me incomodou um pouquinho Porque você não pode fazer Em nenhum lugar Sabe Tipo em qualquer lugar Que você queira Com o tempo Vai aparecendo Essas bolotas de neve Aqui E é com elas Que você vai poder fazer O anjo de neve O boneco de neve O boneco de neve com Então você pode chamar alguém Fazer uma guerra de bola de neve Essa aqui eu já vou chamar Vou chamar a família toda Que eu não sei quantas pessoas Podem chamar para essa guerra Eu acho que até quatro mesmo Ou Ou pode ser várias pessoas Rola uma batalha De bola de neve Vamos ver a galera Tretando aqui Então assim Eu fiquei meio assim Com esse negócio De tipo Ah só um Um local Sabe Para você criar o boneco de neve Em um local aleatório Beleza É aleatório Você não coloca Eu pensei que você tinha que colocar Até Mas Mesmo assim É meio Meio triste Em ver uma coisa Desse tipo Mas Beleza Vamos Vamos prosseguir Eu estou vendo ali A guerra de bola de neve dele Ô moleque Jogou na cara do seu pai Revita Gabriel Revita Gabriel Bem na cara Ai caramba Ele vai levar Isso vai deixar uma marca Menino Você jogou na cara do seu pai Ô louco Deu boa menina Como assim Que mãe é essa Olha lá A menina está chorando Já velho É aquela mãe que tipo Que importa é ganhar Não está nem aí para a criança Olha lá Que adulto você Meu Deus Toma na cara aí Seu trouxa Se fudiu Tá bom Gabriel Chega de Guerrinha de bola de neve Vamos fazer o seguinte Vamos montar o bonecão aqui Eu vi que eles pegaram E eu pensei que ia sumir Mas não Ele continua aqui Então vou fazer o seguinte Eu vou chamar O Gabriel e o filho dele Fazer boneco de neve Deixa eu ver Ah dá para jogar neve Em uma pessoa específica Se vinga aí Vai Dá f*** Moleque Ó Caraca mano Que pai é esse Que pai é esse mano Pô cara E pior que eu seria assim mesmo Pô gostei É uma característica perfeita A minha Tá Só mais uma Vai Mais uma Aí ok Chega Aí eu quero ver Todo mundo montando Um bonequinho Bonitinho Aí entendeu Que beleza Que maravilha Eu coloquei a mãe Filha para Para fazer aqui O bebê pode fazer alguma coisa Será Olha que legal O bebê também pode ajudar Cara Que bacana Eu acho que só dois Podem fazer o boneco de neve Por isso que ele estava Meio que Que Tá Eu ia falar que boneco de neve é esse Porque ele está meio Meio cagado Mas tudo bem Tudo bem Rapaz Você consegue chutar isso aí E desmontar Dá para contar uma história Sobre o boneco de neve Ah Espera aí Contar uma história sobre neve Para o boneco de neve Isso não faz sentido Para de contar O boneco não vai te responder Se ele te responder Eu vou ficar com medo Mas pelo menos Você pode dar um nome Para o boneco de neve O nome do boneco é gelinho Caramba Era gelinho Ah mesmo PJ Por que que era gelinho É porque era Era gelinho Não é mais Olha aí Olha que a adolescência faz Olha É verdade isso aí gente Olha lá Ficou bravo Olha lá Era isso mesmo O bebê também pode Fazer o boneco de neve Só que Só pode dois Fazer o boneco de neve Não é Eu pensei que era Porque ele não estava conseguindo Mesmo sei lá Porque Tinha que aprender a andar Ou algo assim do tipo Não sei Mas não é por causa disso não É por conta que Só dá para Dois fazerem ao mesmo tempo O boneco de neve O que é isso O boneco de neve Meletaleiro mano Pô Pera aí Deixa eu ver Qual que é o nome Que vocês deram Para esse boneco de neve Arrepio É mesmo É mesmo Arrepio mesmo Arrepiou Tá Eu tiro meu chapéu Para o The Sims Por eles fazerem a neve Ser cristalina Cara Muito obrigado Muito obrigado Isso é um detalhe Que eu gosto muito Parabéns Amo vocês E o que BJ Você está controlando um cachorro Sim Isso é um mod Gente Então O cachorro não pode ser controlado Mas É uma opção legal Para mostrar para vocês Isso aqui Sai fora Não vou te dar meu pescoço Para você morder O Vladslauk Mas também A pegada do cachorro Também fica marcada Olha que legal Então ele vai andando Vai dando as marcadinhas Ó O tal natal do jogo Ele está chegando E aí eu estou com aquela dúvida De como que faz a decoração da casa E etc Bom Primeiro você tem que ter essa caixa aqui A caixa de decoração do sótão Então você vai lá Eu acho que você tem que colocar ela Em qualquer lugar Vamos dar uma testada Eu coloquei ela meio torta E peguei a janela Que eu não deveria Beleza E a gente tem duas opções aqui Que leva mais outras opções Que caramba Tem bastante Então Vamos começar com um Beiraz aqui De colocar na ponta da casa E etc Então a gente tem algumas aqui Para você estar selecionando Pré-selecionadas Olha que legal Tem um monte Então tem luzes também Tem Tem isso aqui Eu estou vendo o nome Porque eu não sei Luminária Isso aqui Então como padrão Eu vou colocar as luzes de natal Que são clássicas Olha que da hora Olha que bacana Bonito Ele já ficou na beirada do telhado É igual o The Sims 3 O The Sims 3 Era assim Só que o The Sims 3 Ela era meio que colada No teto Então era uma coisa Meio feinha Te dá uma liberdade Para estar decorando Dá para colocar mais outras Deixa eu ver Coloquei umas cercas aqui Porque eu não tinha cerca Vamos ver Vou colocar mais umas luzinhas Aqui também nela Aí ele dá umas procuradas Olha lá Opa Eu acho que esse aqui Fica bom Isso aí é um sutiã E ficou Ele colocou Até que colocou mesmo Pensei que não ia ficar nessa cerca não Mas olha que legal É Se eu colocar outra cerca A luz já vai automaticamente para ela Olha que legal Então tipo Não importa qual que você tem na sua casa Ela sempre vai ter as luzinhas ali Olha E eu estou pegando de várias expansões também Não é só uma Não é só do base não Que isso Como é que Você tirou isso aqui Caramba Você tirou isso aqui Tudo dentro dessa caixinha Nem ferrando Olha o tamanho desse negócio Mas bacana Você não precisa gastar dinheiro Pelo menos eu não vi dinheiro sendo gastado Pera aí Rapaz Existe uma opção aqui De procurar decorações do inverno E você não gasta dinheiro com isso É como se você estivesse pegando Umas decorações do ano passado Sabe Aí você escolhe essa opção E ele vai começar a vasculhar na casa Vai sair uns bichinhos E essas coisas Para você ir decorando Na sua casa Da maneira que você quer E você não gasta dinheiro com isso O que foi isso? É A casa é pequena A gente é meio pobre A gente teve que vender o sofá Essas coisas Para colocar a árvore de Natal Então A gente vai aqui E eu estou impressionado Com o nível de detalhe Que tem É muita coisa para ver Tem como colocar Uma pilha de presente Eu coloquei essa aqui do lado Só para ver como é que fica Mas tem como você Abrir o presente Eu pensei que era decorativo Mas não é Então tem como você espiar o presente Adicionar presentes Abrir presente com Só que eu não vou abrir agora Porque não é a hora Olha lá Aqui também Eu acabei de colocar presente E você pode estar fazendo a mesma interação Tá vendo que eu selecionei os presentes lá embaixo E aqui eu seleciono a árvore Pois é São coisas diferentes Tá vendo? Aqui é presente Aqui é a árvore Então tem as opções da árvore Controles de iluminação Nossa senhora É muita coisa Cara Redefinir decoração Decoração Vamos ver Minha nossa Que bonito Muito impressionado eu estou Decorar com Tem como fazer decoração Com outras pessoas Ornamentos Forros da árvore Minha nossa Quanta coisa Olha o jeito que ela faz Joga Toné aí pra isso Que maravilha foi isso Que bonitinho Eles montando a árvore junto Vamos ver como é que vai ficar Essa beleza de árvore Apareceu uma opção aqui Festival de inverno Vamos ver Mostrar objetos do feriado Ah que legal Olha Chegou no festival de inverno Pelo menos na véspera Do festival de inverno E ele já abriu aqui O que tem que ter Basicamente Então Aquela caixa de decoração Que eu tinha colocado Pra decorar Tudo em volta As árvores de natal Que são duas São duas Que você pode estar escolhendo Eu escolhi a mais simples Porque eu pensei que Que você colocava mais coisas Mas eu vi que tem mais opções ali Pra gente dar uma olhada Mas tem essa também Pra você estar escolhendo Tem a lareira também Que eu acredito que também tenha Como Você está personalizando ela Então Gabriel A árvore Tá pra lá Tipo Assim Eu não vou te criticar Mas é que Tudo bem Ah Olha lá Eu pensei que você não tinha como Fazer uma opção Personalizada Dessa árvore Mas tem sim Tem sim É que tem vários estágios Caramba Cara Pior que tem uma opção De personalização Bem grande Tá sumindo Tem como remover Depois Exato Tem como remover É nessa parte de redefinir Aqui Redefinir decoração Aí você pode retirar O que você quer retirar Tipo Sei lá Eu quero tirar todas As decorações Eu quero tirar só os ornamentos Tipo O ornamento Eu não curti muito Ele sumiu já Então aí você vem aqui Em decorar Ornamentos Aí você pode escolher O que você quer Sei lá Eu quero azul e branca Porque o enfeite já tá azul Não tá combinando Podia ser um vermelhinho aí Pra ficar bacana Mas eu já fiz cagada mesmo Então Continua desse jeito Ó Ele joga com muita emoção É Dá pra aceitar Dá pra aceitar Não é Também E sobrou só um Que é o forro da árvore Então o forro da árvore A gente tem floco de neve Branco e dourado Eu acho que eu vou colocar O branco e dourado Pra ver como é que fica Já tá amarelo e azulado E tudo Verde e vermelho Nossa Dá um arco-íris Essa árvore Ah sim Burro E ali está o nosso forro Até o forro dá pra personalizar Eu pensei que ela ia ser Uma árvore comum Igual tem de graça Vocês conseguem uma árvore Parecida com essa de graça Com um pacote de festas Mas ela não tem como Personalizar dessa maneira Bacana Bem bacana mesmo Eu não tava esperando por isso Foi uma surpresa Aproveita e dá uma espiada No presente Aí vamos ver O que tem guardado Aí pra você Você é um pilantra Hein rapaz Olha a sua idade Querendo espiar presente Espero que tenha um palhaço Aí dentro Vamos ver E olha lá Dá pra ver aqui mesmo Um gnomo querido Ele adorou Eu não gostei não Como é que você gostou De um gnomo Eu vou adicionar Eu vou adicionar alguns presentes Aqui pra ver o que dá Vai Coloca aí Vai Uma caixinha nova Ué Onde você vai Não Oxe Que é isso Eita Olha lá Tá Adiciona mais um Vai Não vai crescer mais do que isso Cara É Foi o que eu imaginei Se crescesse mais do que isso Você ia ficar tipo What Cresce mais do que isso Caramba Dá mais Dá mais Coloca mais Caramba Até onde dá pra colocar isso aqui Não vai acabar nunca Será que é infinito isso aqui Eu tô achando que vai ficar nisso mesmo Onde vocês estão conseguindo tanto dinheiro pra dar presente assim Eu também quero um Na árvore também dá pra fazer a mesma coisa Só que eu acho que aqui não vai extrapolar tanto Igual foi ali Que ali cresceu Tem três estágios de presentes assim De muitos presentes Olha lá Eu acho que esse é o último mesmo Já ficou bem bonito Já ficou cheião de presente Olha que bacana Maravilha Agora ficou tudo uma beleza Olha lá Muitos presentes Tem presente pra caramba Mas não tem presente pra comprar uma casa maior E nem dar banho no seu filho Que tá fedendo pra caramba É Que isso Olha lá Vai tomar um castigo Não pode isso menina Que coisa Eu pensei que era só tipo Você selecionando Mas as crianças são Desobediente mano E você vai abraçar ela? Ô moleque O que você tá fazendo aí meu? Não mexe nas minhas abelhas Pô Sai daí Olha só Cagada Você tá brincalhona Eu falei Vou brincar com as abelhas Que engraçada você hein Bom Aproveitar que eu tô perto do termostato aqui E tá frio né Ele também pode ser usado pra quando tá calor Mas Eu vou mostrar aqui pra vocês Então tem aqui o termostato Ele serve pra você Estar Melhorando o clima Dentro da sua casa Vamos dizer assim Então se tá frio Do lado de fora Você pode deixar mais quente né Então as pessoas não ficam meio com frio Né E você pode deixar mais frio Se tiver muito quente E aqui você Vai ter meio que um plano Pra cada um né Então O mais quente vai custar mais E o mais frio vai custar menos Então se você não tem muito dinheiro Coloca o mais frio E mate eles lá dentro Porque tem uma nova morte De congelamento Não é mesmo? Vou colocar mais quente aqui então Olha lá Eu coloquei do lado de fora Mas vocês podem colocar do lado de dentro Tá? Isso aqui só foi porque Eu coloquei mesmo Mas vocês podem colocar do lado de dentro Sem problemas Eu acho que não tem Nenhuma Modificação de humor Agora Deixa eu ver se eu entrar aqui Vai mudar alguma coisa Tem Pior que tem Olha lá Aquecimento central Com o frio lá fora Entrar aqui parece ainda mais quentinho Ai que legal Que bacana Né Porque Pra que uma lareira né E a lareira não tem como colocar É Decoração gente Eu pensei que tinha como Que isso? Que isso papai noel Tocou uma musiquinha aqui Caramba Festival de inverno Vamos fazer aqui um primeiro festival E aqui eu posso mostrar pra vocês Mais ou menos Como que eles funcionam Que eu nem sei como funcionam Então o evento começa 6 da manhã E termina as 2 da manhã Né Então a gente tem O dia todo basicamente Pra fazer isso E provavelmente A gente tem que fazer O que eles estão pedindo Aqui do feriado Né Então Decorar A gente já aceitou Né Foi uma decoração Bem merda Mas É uma decoração Né Poderia ser melhor Mas é o que tem pra hoje Isso aqui foi Mudou do nada Eu não sei porque que mudou do nada É uma coisa que eu fiquei até na dúvida Né Por que que mudou? Vamos ver aqui mais Espírito festivo Comemore E seja feliz Com seus amigos e família É fazer umas Perguntas E fazer as coisas Que a gente já tinha feito aqui De montar a árvore Né A gente montou antes da hora Mas não tem problema Vocês já viram mais ou menos Como funciona Eu vou ver se tem alguma opção nova Na hora de conversar aqui Essas coisinhas aqui Provavelmente É uma das opções Que eles estão falando ali Né Vamos ver Cantar a música de natal Aqui Vamos ver se você canta bem A música de natal Mentira Caraca 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 Ele cantou Caramba Ele cantou a música tema Do canal Filha da puta Caraca Mano Caramba Ele cantou Maisie Grub Mesmo Não peraí Canta de novo Não peraí Agora você não canta né Vagabundo Ah lá Perguntar se é bonzinho ou malvado Vou aproveitar aqui Apareceu a sua opção Ah lá Agora conseguiu Ele já ficou Ó Já mudou o humorzinho dele aqui Que ele tá Igual o Papai Noel Felizão Vamos ver se agora vai Ou ele canta outra música Ah lá Que da hora cara Bom já que eles não vão deixar fazer o suspense Eles querem que a gente abre os presentes Então vamos chamar as crianças aqui Quando vocês forem jogar Vocês podem fazer o suspensinho Tipo não vai abrir agora não Mas como o tempo já está corrido Vamos abrir aqui agora Vamos ver E aí Ô louco Você não gostou Ô louco Que mentira Cocô de animais Que grande merda hein Putz sério que você ganhou isso cara Não é possível que você ganhou isso Ganhou uma incrível merda E grande ainda Por sinal Pô que sacanagem cara Não fui eu que fiz isso não Eu juro pra você velho Substituir por presente é engraçadinho Olha aqui Olha que peste Ele não ganha o que quer Aí ele vai abrir Vai fazer o que ele não Olha Olha que peste do caramba Ô mulher Para de mexer nessas abelhas meu Que que tem tanto nessas abelhas que você quer Olha Pronto Deixei a mesa preparada Lembrando que isso aqui De arrumar a mesa Não vem com Essa expansão estações Tá gente Essa aqui vem Acho que com vida em família Ou algo assim do tipo Eu coloquei mais pra deixar tudo Facilitado Vamos dizer assim Mas aqui no estações Ele tem uma opção aqui ó Cozinhar refeição grandiosa Então você pode aqui escolher As opções de prato Isso aqui já é do estações Então jantar com pernil Jantar com peixe Com peru Nossa que fome Pernil vai Ai meu Deus Ai ai Essa merda aqui que você fez Minha filha Não é isso aqui pro natal não Ainda bem que o papai inverno Não chega agora Ok Vamos tentar outra coisa Vamos tentar um peru Né porque pelo jeito Agora ela vai usar as habilidades dela É pelo jeito não Bom agora sim Tá chegando lá perto das 20 horas Né onde o papai inverno chega Então a gente precisa dele Pra completar tudo Ah que coisa Olha só Cada um tem o Ai ai que coisa Tem que fazer isso com todo mundo Gente Ai me ferra hein Mas então O papai inverno Ele chega as 8 horas Vai dar as 8 horas agora Eu já preparei o banquete aqui Então vou abrir a geladeira Cadê a opção de abrir Venha crianças Venham Venham comer Venham aproveitar o banquete Que isso Jesus Papai inverno Você não chega assim não Rapaz Você tá louco Olha todo mundo saiu correndo Até eu saio correndo Assim o papai inverno E papai inverno Já vi você colocando presente aí Ô gato Que isso Sai daí Tira o gato daí Vocês só vão deixar o gato comer A outra tá tipo Hum que cheiro maravilhoso Tá mesmo Olha que coisa Eu vou realizar isso aqui Pro Gabriel Pro Gabriel Porque o Gabriel já tá na metade ali Então Aqui Chamar para a refeição grandiosa Que dá pra chamar Então não preciso ficar Nossa moleque tá fedendo O natal maravilhoso né Natal com família é assim mesmo Não é você Você não é o papai noel não velho É ele que tem que fazer o sininho É papai noel Tô falando pra você O pessoal tá fedendo aqui Principalmente esse moleque aí ó Não não volta pra lareira não meu Foi daqui que você saiu Você vai voltar? Alguma criança vai falar com ele Lá falar ó papai Papai noel Não fique Não fique desesperado Não cai com esse de ro 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 não tá Tô ligado Que você é um bruxo Tá gostoso né Tem um sabor de gato Termina de comer meu filho Você tá tão empolgado Pra ver o papai noel Assim que você tá querendo Falar com ele O mais rápido possível Olha aí Papai noel passa Dessa parede Tá nem aí Olha aí Tá uma beleza aqui cara Cadê seu prato? O que você fez com seu prato? Ó apareceu de novo Papai inverno ainda tá aqui? Olha ele aí Falou nele Chegou Chegou Ho ho Não fique estressado não A casa não é de rico Mas ela é bem aconchegante tá? O cheiro tá bom? Pode pegar papai Aqui ó Pode pegar Deixa pra você Quadra lá Isso Aê Boa garoto Agora é só fazer o que? Falar com o papai inverno? Enquanto o papai inverno Peça um presente pra ele Aqui Vou pedir um presente pra ele Primeiro eu vou começar Amigável Porque papai inverno Precisa saber que eu fui Um bom menino Né? Eu posso ter feito Que é isso? Jesus Esse Natal não tá legal não Esse Natal não tá da hora não Gente Ó Primeiro você dá risada Pro papai noel O papai noel precisa entender Que você tá feliz Né? Que a Ho Ho Fita Puxa Você não pode zoar ele Ah ele gostou? Menos mal Tá bom Então você já zoou o papai noel Agora você vai lá e pede presente pra ele Porque ele já sabe que você é bacana E tudo Né? Ai conseguiu mesmo Foi tão fácil assim Papai noel me vê dois presentes então Vamos ver o que O que você vai ganhar dele de presente Sim é pra você Vê o que tem aí dentro Gostou? O que você pediu? Você deu uma risada muito louca Um dragão da coleção Histórias Amadeiradas Tá Ô papai inverno Já foi embora meu Calma aí Não Tem as outras crianças Dane-se Eu não ligo pra você Nem pra outras crianças Bom Mas vamos abrir outros presentes então Criançada Vocês podem vir O papai inverno deixou aqui Um monte de presente Abre aqui com a sua irmã Com a família toda Abre com a família toda Pronto Muita calma nessa hora Vamos ver se as crianças Não vão ficar revoltadas Ao descobrir que Não era o que elas queriam Ué Acabou? Ninguém vai se mexer não gente? Não Quer abraçar o que? Que bonito Todo mundo se abraçando Deu meia noite né Hora de Hora de falar Feliz Natal E etc Abre você também Gabriel Abre você também Você merece o presente Você merece também o presente moça Quem daria um Um cubo do futuro Da previsões provisórias De presente Eu Eu daria de presente Uma cenoura? Ninguém tá ganhando presente bom Nisso aqui cara Olha lá A mulher ganhou um conjunto de facas Isso não é bom não Gabriel Nossa eles estão muito felizes Muito brincalhão Vai todo mundo morrer aqui hoje Olha isso Até o bebê tá brincalhão cara Que coisa Olha a outra tá brava hein Onde você vai? Você desistiu da vida? Não quer mais falar com eles? Se você for nesse negócio de abelha Se você for nesse negócio Ele for no negócio de abelha Bom o evento vai até duas horas da manhã E tá quase no fim ali Então é basicamente é isso dos eventos pessoal Todo evento que for ter no calendário Ou algo assim do tipo Ou que você cria também né Então o próximo evento É ali o negócio do ano novo né Então você vai ter que decorar Espírito de festa Fazer resoluções Contagem regressiva para meia noite Isso é bacana também Esse aqui é novo também Apareceu do nada né Dia de pregar peças Tudo que você tem que fazer É ter o espírito da travessura E usar aquelas opções né De zoar o pessoal Dia do amor Dar flores Ir a um encontro Festival da colheita Decorar Gnomos de feriado Refeições grandiosas né E vai ter essa abinha aqui Mostrando mais ou menos De quando começa o evento E quando ele termina E você vai ter que fazer Tudo isso aqui Eu não sei se você ganha algum prêmio Vamos descobrir daqui a pouco E fica nessa Nessa Jogabilidade né E querendo ou não Ela é bacana Ela é bem bacana mesmo Porque tem várias opções Você pode criar o próprio evento Olha lá Festival de inverno foi um sucesso Festival de inverno foi incrível Nossa calma calma Gabriel se divertiu muito E conseguiu fazer tudo O que havia planejado Acho que vai aparecer isso Para todo mundo Conseguiu fazer tudo As coisas Mas não todas Exatamente A gente não conseguiu fazer Todas deles Né Mas no próximo ano Quem sabe Né Ele não possa fazer mais ainda E é isso que a gente vai Vai tentar fazer Então assim É mais para animar as pessoas mesmo Né Então o Gabriel conseguiu fazer Tudo o que conseguia Né Tudo o que queria E aqui vai aparecer As opções né Tipo Os modificadores de humor Você está vendo que apareceu um monte Para que que é isso aqui Pegou pregar peça Se ferrou Aí Então esses esquemas do feriado Vão se estender dessa mesma forma Para as outras épocas do ano Os outros climas Né Vai ser diferente sempre E pelo que eu vi Ele gera uns eventos aleatórios também Isso é bacana Porque isso aqui não tinha Esse negócio de pregar peça Ele simplesmente apareceu É Então vai ser Vai ter sempre um evento Sempre ocorrendo E eu vi que não é o mesmo evento Então tipo Se você cria um evento Aqui Quando passar por cima dele Vai ficar desse jeito aqui Que está no domingo, segunda, terça e quarta Então vai sumir de vez E no próximo ano Vai ser um outro evento Que você vai poder estar criando Muito foda mesmo Até o momento Minhas primeiras impressões Estão muito boas Eu estou gostando demais Do que eu estou vendo Tem uma enorme opção De personalização E etc Queria mostrar muito mais Mas nesse vídeo não vai dar Quem sabe eu não faço uma live Jogando com vocês Aí eu posso estar mostrando mais Mais coisas Vocês vão dando sugestões Do que vocês gostariam de ver Mas realmente tem muita coisa pra ver Mostrei o neve Porque o neve é o que muda mais no jogo Mas também tem a chuva Tem... Tem a chuva Tem o verão Que vai ficar um pouco mais quente As coisas O outono que vai cair as folhas Vai poder ficar pulando nas folhas Tem muita coisa pra mostrar Infelizmente nesse vídeo Não tem como mostrar tudo Mas é bom saber Que tem muita coisa Porque até o momento Está me deixando muito feliz Dessa expansão Em saber que é uma expansão Que veio bastante completa Tem análise ainda Que vai sair Não se preocupe Eu vou estar trabalhando Com certeza Fim e forte nela Então ao princípio É isso mesmo Este é meu preview Minha gameplay exclusiva Pra vocês Pra vocês estarem Dando uma olhada Como que está Muito obrigado A Electronic Arts Por ter incluído Eu no sistema de parceria Game Changers Então eu consigo Trazer esse vídeo Antes da hora Espero que vocês tenham gostado Também Deste preview Desculpa mesmo Não ter mostrado mais Porque realmente Não está dando Para mostrar tudo Neste vídeo Mas vocês podem Passar no canal Do Chico Games BR Ele fez bastante análise Sobre os trailers E etc E ele vai estar mostrando Mais sobre os climas Pode ficar ligado Lá no canal dele Que ele está publicando O vídeo E ele vai conseguir Mostrar mais coisas Para vocês Eu fico por aqui Muito obrigado mesmo Deixa o seu gostei Aqui embaixo Que ajuda muito E ainda mais Fortalece O canal está passando Por umas dificuldades Com parceria Essas coisas De network E etc Dando uma força Desse tipo Me motiva A continuar trazendo Outros vídeos E trazendo mais vídeos Ainda Eu quero trazer mais Mas eu preciso Dar ajuda de vocês Também Tá bom? Deixe seu comentário Também a respeito Do que você está achando Até o momento E o que você gostaria De ver Mais ainda Tchau gente Um forte abraço E até a próxima Já falei isso de novo E é isso aí Se a gazelle bem Doe a gazelle Para quem está precisando Eu não sei o que eu estou falando Eu só estou estendendo Porque eu não sei Tchau 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 Tchau